Tamo de volta com uma reportagem que vai te deixar numa fome lascada. Quem não almoçou ainda que nem eu, vai ficar com ainda mais fome. Hoje é o dia do cachorro quente. Lanche tá entre os preferidos aí de muita gente. Sabe o que é legal? Aqui na região, cada cidade tem uma receita diferente da outra. Dá uma olhadinha. Pão, salsicha, batata palha e muito ketchup e mostarda. Esse é o queridinho de quem mora em Araçatuba, no noroeste paulista. Sempre que a gente passa aqui tá lotado. E a gente vem de Birigui e passa aqui porque é muito bom. A gente encontra o tradicional cachorro quente em barraquinhas pela cidade. Esta está na Praça Central há 27 anos. Quem começou o negócio foi o pai do Ricardo. E ele deu continuidade sem mudar nenhum ingrediente do lanche. O comerciante só não revela quantos hot dogs faz por dia. A sua clientela é fiel? É fiel. Tem gente que vem aqui todos os dias comer com pai, mãe e filho, todos os dias. Vocês já viram, aqui em Araçatuba, quando o assunto é cachorro quente, não dá pra inventar muito. O seu Pedro, por exemplo, mais conhecido pelos clientes como Pedrinho, faz essa receita aqui há mais de 40 anos. Pedrinho, por quê? Não mudou nunca? É, a receita deu certo. O pessoal gosta, né? Então a gente permanece como está. O que vai no cachorro quente tão tradicional do Pedrinho? Maionese, batata frita, salsicha, ketchup e mostarda. Desde que começamos, é a receita que gostam, né? Tem dado certo mesmo, porque o Pedrinho não para de trabalhar. É pedido que não acaba mais. Como a receita não tem ingredientes secretos, o segredo talvez seja a simplicidade. Porque os clientes voltam pra comer o bom e velho cachorro quente toda semana. Como que você gosta de comer cachorro quente? O que tem que ter? Pão, batata, maionese, ketchup e salsicha. É o que você mais gosta? É. E por que é tão gostoso assim? Porque tem salsicha. Não tem muitos ingredientes. É o toque, é o jeito dele fazer que é muito bom. Aqui em Rio Preto, o cachorro quente não é feito só de salsicha e molhos, não, viu? Ele tem bastante recheio de carne, frango, batata palha, milho, bacon e até sabe o quê? Requeijão. Parece muita coisa, né? Mas o Rio Pretense adora essa mistura toda. Tanto que é difícil encontrar uma lanchonete ou trailer que faça cachorro quente sem essas delícias. E olha como ele fica gordinho de tanto recheio. O Reinaldo é o responsável por deixar a gente com água na boca. Ai se a TV tivesse cheiro. Ele está aqui no ponto há mais de 16 anos e se tornou tradicional na cidade. Tanto que nos finais de semana chega a vender quase 500 unidades por dia só de cachorro quente. Dizem que há muito tempo atrás uma pessoa montou um carrinho na rua e começou a fazer essa mistura. E daí pra cá, isso deve fazer uns 30 anos atrás. E daí pra cá, todo mundo que vai fazer cachorro quente ou preto faz com esses ingredientes. Olha essa turminha aí. A Daniele não abre mão do cachorro quente com bastante carne. Ela diz que quando vai pra outra cidade, não encontra do jeito que ela gosta. Só que consegue se deliciar com essa mistura diferente. E pra quem é daqui, sente muito essa diferença porque acha os lanches de fora muito secos. É pura só salsicha, um molhinho e batata palha e acabou. O Felipe também diz que adora cachorro quente, só que recheado com frango. Hoje ele foi até um pouco além. Colocou alguns acompanhamentos pra dar um gosto especial. Tô comendo de frango com queijo e bacon. Queijo e bacon. Você não quis só com frango? Só com frango não. Ele diz que já se acostumou com cachorro quente daqui, que é bem diferente de outras regiões. Mas quando vai pra outra cidade, não tem jeito. Nos outros lugares é só lanche. Cachorro quente só e no preto. Agora você já ouviu falar em cachorro quente de picanha? É a novidade aqui na Lanchonete. E já ganhou o paladar dos clientes. A gente já fazia lanche de picanha aqui e tivemos a ideia de experimentar. Fizemos, ficou bom e o público tá aceitando, tá gostando bastante. Aqui em Prudente é de lei. Cachorro quente só é cachorro quente se tiver salada e molho. Principalmente esse molho verde aqui. É isso mesmo, Michel? É isso mesmo, molho verde é o sucesso da casa. Pão, tomate, salsicha, salada, milho, batata palha e molho. Muito molho. Molho verde. Minha esposa é apaixonada pelo molho verde de Prudente. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, diz que não tem, né? Molho verde. E eles vêm aqui e eles se apaixonam porque tem molho verde e eles gostam dos molhos. A gente também gosta. Então é através da cidade toda pra vir só por causa do molho. A salada é sensacional também, né? Principalmente pra gente que é fit, tem que comer uma salada pra dar uma disfarçada, né? Uma delícia que não tem igual. Como hoje eu tive essa difícil missão, logicamente, eu vou saborear essa maravilha aqui com tudo que eu tenho direito. Beleza? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho